pediu o apoio do plenário para a solução que nós demos para a nossa representação no funeral do colega Zezel. Pelo que nós acertamos, o colega Hugo Seguches ouviu ali as pessoas e ficou então indicado o próprio Hugo para nos representar, representar o conselho, e o colega Jefferson Salazar, que vai representando as entidades agrupadas no CEAL. Então, eu pergunto aos colegas se há alguma ressalva, que eles terão que antecipar a viagem, já estão se preparando para isso, a administração e tudo, e, naturalmente, nesse caso específico, qualquer pequena despesa ou multa que houver pela antecipação da passagem, pela emergência da situação, deverá ser absorvida pelo conselho, e não pelo conselheiro, como em casos, vamos dizer, não urgentes, não requisitados pelo conselho. Então, é isso, estaremos lá representados pelo colega Hugo Seguches, pelo colega Jefferson Salazar. Pois não, Maria Elisa? Presidente, eu sei que já decidiram e que é dessa forma, mas eu sinto no meu coração que, pela importância do Zezel, quem devia estar lá representando era o senhor. Bem, eu informei o plenário pela manhã, delegamos ao colega Hugo para ouvir, e foi a... o resultado da oitiva foi essa. Eu, naturalmente, me subordino ao conselho, mas, como veio essa informação do colega, então, acho que o colega Jefferson Salazar e o colega Hugo, que representa a Bahia nesse conselho, saberão nos representar, o que, naturalmente, não impede que eu faça o contato pessoal com a viúva, que já estou com o telefone dela para falar em nosso nome e dizer do colega nos representando, e essas outras providências, mandamos também uma coroa de flores brancas em nome desse conselho também e tudo. Enfim, o presidente faz o que o plenário determina, essa foi a resposta, eu havia informado pela manhã, agora já há movimentação. Bem, vamos lá. Vejam só, eu poderia até ter decidido isoladamente isso, mas preferia ouvir o conselho, e foi o que nós fizemos. Não houve manifestação. De toda maneira, obviamente, indo com a delegação desse conselho, estará representando o conselho. e, de qualquer maneira, se por acaso pode haver qualquer entendimento de desmazelo por parte da presidência do CalBrasil, na próxima semana eu poderei estar lá na missa de sétimo dia, enfim, e estar pessoalmente com a família lá. Não é questão de desmazelo, é só porque a representação política, nesse momento, como pessoa que pautou toda a vida profissional, pela vida profissional política, é que era importante, mas é claro que é o que for possível, da maneira... Eu concordo, sem problema, eu concordo, não tem... e me sentiria honrado em representar o conselho lá. Mas, é como eu disse, eu consultei o conselho, a resposta que retornou, eu acolhi, como sempre faço. Vamos em frente? O item 6 da pauta, projeto de deliberação plenária para homologação dos registros profissionais diplomados no exterior, que tem por origem a comissão de ensino e formação, deferimento dos registros dos arquitetos listados. Eu passo a palavra ao colega Fernando Costa para relatar os processos. Por gentileza, Fernando. Tentando abrir aqui, por exemplo, um minutinho só. O computador está ficando um pouco lento, depois da... Acho que a idade dele, tem três anos. Já está sendo providenciado, pode deixar. Está cansado. Espero que o André e o pessoal ali tenham ouvido também esse pequeno comentário. Então, nós temos... Nós temos aí... Já que comentou isso, eu quero dizer o seguinte, o computador novo do presidente até chegou, e eu me recusei a usar até essa data aqui, justamente para pressionar a gerência a providenciar os computadores dos conselheiros, os novos computadores dos conselheiros. Então, quando chegarem, eu vou usar o meu também. Podem ir no meu gabinete lá, que eu estou usando esse, não o outro lá. Naturalmente. Na verdade, essa configuração ainda atende plenamente, porque ele está com muita coisa na memória. São três anos de boa memória guardada, está tudo aqui dentro, está tudo na memória dele, então ele fica um pouquinho... Aí já começa a esquecer algumas coisas. É que ele não tem essa sua cabeça brilhante. Pois é. A nossa. A nossa. A nossa. A nossa. O que são essa diretoria, Gislaine, o que o resto tem cabeças brilhantes. Bom, nós temos aí dez processos de homologação de registros de profissionais diplomados no exterior, Miriam H., Julien Bernard, Josef Lambert, Alicia Del Pilar Rivera, Silvia Adriana, Bernard Lerot, Paula Bucão, Tatiana Cristina, Vera Guinness e Claudia Mariana. Ficou decidido nas últimas plenárias que nós iríamos fazer leitura de toda a deliberação, de todas, e depois botar em bloco. Se alguém quiser algum destaque, solicita retirar do bloco uma das deliberações e a gente passa a discussão em separado dessa, em destaque. Então, a primeira deliberação está na tela. Miriam. Eu vou abrir aqui, fica mais fácil ler aqui. Está muito lento. Bom, processo 1849-13, interessado Miriam Sandra Úrsula Hagen, solicitação de registro de profissional diplomado no exterior. Trata, por exemplo, o processo do requerimento de registro de profissional diplomado no exterior, requerido por Maria Sandra Úrsula Hagen, Miriam Sandra Úrsula Hagen, que se diplomou pela DAI, eu não vou ler esse nome, não, dessa instituição que está na tela de Zurique, e teve seu diploma revalidado pela Universidade de São Paulo, plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, das competências que lhes são conferidas, pelo inciso 3º do artigo 28 da Lei 12.378, e pelo inciso... Deixa eu fazer as contas ali. E pelo inciso do artigo 9 do Regimento Geral do CalBR, reunido ordinariamente no dia 26 de fevereiro de 2015, após a análise do assunto em epígrafe, considerando a resolução CalBR, número 26, de 6 de junho de 2012, que dispõe sobre o registro de arquitetos urbanistas brasileiros, estrangeiros, portadores de vistos permanentes, diplomados, instituições de ensino estrangeiro, nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, e das outras providências, considerando as resoluções CalBR, número 63 e 87, que alteram a resolução 26, considerando que a interessada cumpriu as diligências identificadas na deliberação CEF CalBR, número 118, de 2014, e não apresenta demais pendências documentais, considerando o parecer do Cal São Paulo, recomendando o deferimento do registro, considerando o relato do conselheiro Heitor Antônio Maia da Silva Dores, que vota pelo deferimento do registro, considerando a deliberação 138 da Comissão de Ensino e Formação do CalBR, que defere o registro do requerente, deliberou, acompanhar as deliberações 138 da CEF, a deliberação 138 de 2014 da CEF, e homologar o registro profissional Miriam Sandra Úrsula Hague, brasileira, CPF 702-068-6176, com título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378, para o desempenho das atividades e-mail relacionadas. O próximo. Isso. Bom, se não houver destaque, prossegue-se a leitura das demais, para, no final, fazermos a votação em bloco, como o colega informou preliminarmente. Processo CICAL 183057, são vários processos aí, vários protocolos, porque, em um certo momento, os protocolos tinham limite de tamanho para serem fechados, então foram vários protocolos. Interessado Julián Bernard, Raimundo Morrillard, do Cal São Paulo, solicitação de registro profissional diplomado no exterior. Trato presente, processo de requerimento e registro profissional diplomado no exterior, requerido por Jirán Bernard Raimundo Morrillard, que se diplomou na Ecole Nationale de Superiores de Arquitetura e Paisagem de Bordeaux, na França. Tem que pronunciar corretamente. E teve seu diploma revalidado pela Universidade de São Paulo, São Carlos, São Paulo. Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, no uso das competências que lhes são conferidas, pelo inciso 2º do artigo da lei, pelos incisos do artigo 9º, reunido ordinariamente no dia 26 de fevereiro, após análise do assunto em epígrafe, considerando a resolução 26, considerando as resoluções 63 e 87, considerando que o interessado cumpriu as diligências identificadas na deliberação CERF nº 112, de 2014, e não apresenta demais pendências argumentais, considerando que, parecido o Cal São Paulo, que recomenda o deferimento do registro, considerando o relato do conselheiro Fernando Diniz Moreira, que vota pelo deferimento do registro, considerando a deliberação 12, 2015, da Comissão de Ensino e Formação do CalBR, que difere o registro requerente, deliberou, acompanhado a deliberação 12, 2015, da CEF, e homologar o registro do profissional Julien Bernard Raimond Morrillard, francês, CPF 234-1016-968-14, com título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da lei 12.378-2010, para o desempenho de atividades neles relacionadas. Terceiro. Protocolo Sical 91432-2013, de José Edmond Lambert, Calparaná, Satisfação de Registro Profissional Diplomado Exterior. Trato presente de processo de requerimento de registro profissional diplomado no exterior, requerido por José Edmond Lambert, que se diplomou pela Universidade of Minnesota, Minneapolis, Estados Unidos, da América, e teve seu diploma revalidado pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, plenário do Conselho de Arquitetura Urbanista do Brasil, nos seus atribuições que são conferidas pela lei 12.378, pelo Regimento Geral do Cal, reunido do Ordenaramento 26 de fevereiro de 2015, considerando a resolução CalBR 26, que dispõe sobre o registro de arquiteto urbanista, considerando a resolução em 63 e 87, considerando que o interessado cumpriu as diligências identificadas na Deliberação CEF nº 85, 2014, e não apresenta demais pendências documentais, considerando o parecer do CalParaná, que recomenda o deferimento do registro, considerando o relato do conselheiro Fernando Diniz Moreira, que vota pelo deferimento do registro, considerando a Deliberação 13 de 2015 da CEF, que defere o registro do requerente, deliberou, acompanhada a Deliberação 13 de 2015 da CEF CalBR, e homologar o registro do profissional José P. Edmondo Lambert, estadunidense, CPF 006869-92989, com título de Arquiteto Urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei 12.378, 2010, para o desempenho das atividades nele relacionadas. Próximo, Alícia. Protocolo 165249-2014, Alícia Del Pilar Rivera Fernandes, Oriente do Calvo, Rio Grande do Sul. Trato presente, processo de requerimento de registro profissional diplomado no exterior, requerido por Alícia Del Pilar Rivera Fernandes, que se diplomou pela Universidade Feminina del Sagrado Corazón, em Peru, em Peru, Lima, e teve seu diploma revalidado pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CalBR, no uso das suas competências, considerando a resolução 26 e as resoluções 63 e 87, considerando que a interessada cumpriu as diligências identificadas na deliberação SEF 117 e não apresenta demais dependências documentais, considerando o parecer do Calvo, Rio Grande do Sul, que recomenda o deferimento do registro, considerando o relato do conselheiro Fernando Diniz Moreira, que vota pelo deferimento do registro, e considerando a deliberação 11-2015 da SEF CalBR, que defere o registro requerente, deliberou, acompanhada a deliberação 11-2015 da SEF CalBR, homologar o registro da profissional Alicia Del Pilar Rivera Fernandes, peruana, CPF 012-642-879-41, com título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378, para o desempenho das atividades nele relacionadas. Protocolos, são três protocolos, 24-6484, de 2014, 20-6491 e 20-6493. Engraçado de Silvia Adriana Dobre, oriundo do CAL São Paulo. Trato presente do processo, requerimento de registro profissional do Plenário Exterior, requerido por Silvia Adriana Dobre, que se diplomou pela Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, e teve seu diploma e validade pela Universidade de São Paulo, o Plenário do CAL-BR, no uso das suas competências, conferida pela Lei nº 12.378 e o Regimento Geral, considerando a resolução do CAL-BR 26 e as resoluções nº 63 e nº 8.7, de 2014, considerando que consta no processo documentos em atendimento a todas as desigências solicitadas, considerando que a tramitação do processo se deu durante a vigência da resolução nº 63, de 2013, considerando o parecer do CAL-São Paulo, que recomenda o deferimento do registro, considerando que o relato do conselheiro Fernando Costa, que vota pelo deferimento do registro, considerando a deliberação nº 1.2015 da CEPF-CAU-BR, que defere o registro requerente, deliberou. Acompanhada a deliberação nº 1.2015 da CEPF-CAU-BR, e homologar o registro da profissional Silvia Adriana Dobre, brasileira, CPF 038-386-978-12, com título de arquiteto e urbanista, e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378, para o desempenho das atividades nele relacionadas. Protocolo 18.3293-2014 e nº 21.3504-2015, Bernard Leirot, CAL-São Paulo. Trato presente o processo de requerimento de registro profissional diplomado no exterior, requerido por Bernard Leirot, que se diplomou pelo Instituto Superior de Arquitetura Saint-Luc, Bruxelles, na Bélgica, e teve seu diploma revalidado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, plenado do CAU-BR, no uso de suas competências, conferidas pela Lei nº 12.378 e pelo Regimento Geral, considerando a resolução 26, as resoluções 26 de 2012, resolução 63 de 2013 e 87 de 2014, considerando que o interessado apresentou todos os documentos requisitados pela resolução em vigor no ato do requerimento, considerando a deliberação do CAL-São Paulo da tarde 25 de agosto de 2014, com conclusão favorável à solicitação do interessado, considerando o relato do conselheiro Fernando Costa, que vota pelo deferimento do registro, considerando a deliberação 18.2015 da Comissão de Ensino e Formação do CAU-BR, defere o registro do requerente, deliberou acompanhada a deliberação 18.2015 da SEF-CAU-BR, e homologar o registro profissional Bernardo Leroux, Belga, CPF 219.226.138.19, com título de arquiteto urbanista, atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378, de 2010, para o desempenho das atividades nele relacionadas. Protocolo 18.32.17.2014, Paulo Paim, Bucão Vieira, Coríndio do CAL-São Paulo, tratou o presente processo do requerimento de registro de profissional diplomado no exterior, requerido por Paula Paim, Bucão Vieira, que se diplomou pelo Savaná College of Arts and Design, Savaná, Georgia, Estados Unidos, da América, e teve seu diploma validado pela Universidade Federal de Santa Catarina, plenário do CAL-BR, no uso das suas competências, conferidas pela Lei nº 12.378, e pelo Regimento Geral do CAL, considerando as resoluções 26 de 2012, 63 de 2014 e 87 de 2014, considerando o parecer do CAL-São Paulo que recomenda o deferimento do registro, considerando que é interessado obter o registro do CAL-São Paulo com o número, no CREA-São Paulo, ainda na época do CREA-São Paulo, com o número 5063-83-8779, expedido em 21 de outubro de 2011, considerando que, conforme o artigo 55 da Lei nº 12.378 dos profissionais com o título de arquiteto urbanista, arquiteto, engenheiro, arquiteto, com registro no então Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia, teria automaticamente o registro nos CAL-S, com o título único de arquiteto urbanista, considerando que o relato do conselheiro Marcelo Augusto Costa Marcial, que vota pelo deferimento do registro, considerando a deliberação 16 de 2015, da Comissão de Ensino e Informação do CAL-BR, difere o registro da requerente, deliberou acompanhar a deliberação nº 16, da CF-CAL-BR, e homologar o registro da profissional Paula Paim, Bocão Vieira Brasileira, CPF 317-6644-339-3800, com o título de arquiteto urbanista, e atribuições previstas na artigo 2º da Lei nº 12.378, de 2010, para o desempenho das atividades neles relacionadas. O destaque nessa deliberação do colega Ricardo Santa Catarina. Ok. Destaque? Tá. Tocolo, CICAL 16-01-73-2014, Tatiana e Cristina Zambelli, Calvo Grande do Sul. Trato presente processo de requerimento e registro de profissional diplomado no exterior, requerido por Tatiana e Cristina Zambelli, que se diplomou pelo Politec de Milano, Milão, Itália, e teve seu diploma em rivalidade pela Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, o plenário do CAU-BR, no uso de suas competências, que eles são conferidos pela Lei nº 12.378 e pelo seu regimento geral, considerando a resolução nº 26, de 2012, nº 63, de 2013 e nº 87, de 2014, que até considerando que a interessada demonstrou ter cursado matriz curricular equivalente à brasileira, em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em arquitetura e urbanismo, considerando que a interessada apresentou todos os documentos requisitados pelas resoluções em vigor no ato do requerimento, considerando que o parecer do CAU-RS recomenda o deferimento do registro, considerando o relato do conselheiro Marcelo Augusto Costa Marcial, que vota pelo deferimento do registro, considerando a deliberação 19 de 2015 da CEF-CAU-BR, que defere o registro requerente, deliberou, acompanhada a deliberação 19 de 2015 da CEF-CAU-BR, e homologar o registro da profissional Tatiane Cristina Zambelli Brasileira, CPF 70012040053, com título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378, de 2010, para o desempenho das atividades neles relacionadas. Protocolos 18, 27, 61 e 18, de 2014, 16, 50 e 52, de 2014, Vera Grines, Nessen, Marinho do CAU-Rio-Grande do Sul, trata o presente processo do requerimento de registro profissional diplomado no exterior, requerido por Vera Grinesen, que se diplomou pela Universidade Técnica de Dressen, na Alemanha, e teve seu diploma revalidado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O plenário do CAU-BR, nos usos das competências que estão conferidas pela Lei nº 12.378 e seu regimento geral, considerando a resolução CAU-BR 26, 2012, resolução CAU-BR 63, 2013 e 87, 2014, considerando que a interessada demonstrou ter cursado matriz curricular equivalente à brasileira em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em arquitetura e urbanismo, considerando que a interessada apresentou todos os documentos requisitados pelas resoluções em migor no ato do requerimento, considerando o parecer do carro do Rio Grande do Sul, que recomenda o deferimento do registro, considerando o relato do conselheiro Fernando Dini Moreira, que vota pelo deferimento, considerando a deliberação 17, 2015, da CFA-BR, que defere o registro da requerente, deliberou acompanhada a deliberação 17, 2015, da CFA-BR, e homologar o registro profissional Vera Greenstein, alemã, CPF 844-126-74053, com título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei 12.378-2010, para o desempenho das atividades nele relacionada. E, por fim, Protocolo Cical 187831-2014, Cláudia Mariana Geminani, Geminani, Cal Goiás. Trata o presente processo do requerimento do registro profissional diplomado no exterior, requerido por Cláudia Mariana Geminani, que se diplomou pela Universidade de Egla Estúdio de Firenze, e teve seu diploma revalidado pela Universidade Federal do Goiás, no plenário do Cal-BR, no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei 12.378 e pelo seu Regimento Geral, considerando a resolução 26 de 2012, resolução 63 de 2013 e 87 de 2014, considerando que a interessada apresentou todos os documentos requisitados pelas resoluções de MIGO, considerando que a interessada cumpriu a diligência identificada na deliberação CEF nº 100 de 2014 e não apresenta demais pendências documentais, considerando o parecer do Cal Goiás que recomenda o deferimento, considerando o relato do conselheiro Fernando Diniz Moreira, que vota pelo deferimento do registro, considerando a deliberação 14 de 2015 da Comissão de Ensino e Informação do Cal-BR que defere o registro do requerente, deliberou, acompanhada a deliberação 14 de 2015 da CEF Cal-BR, e homologar o registro do profissional Cláudia Mariana Geminani, italiana, CPF 701-526-64157, com título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378-2010, para o desempenho das atividades nele relacionadas. É isso, relato. Bom, em discussão, iniciando pelo destaque solicitado pelo colega Ricardo, pode colocar na tela, por gentileza, o... É, talvez tenha sido uma falta de entendimento da minha parte. Depois, ao ver os próximos, eu acabei entendendo. Não há necessidade do Cal do Estado em que foi feita a validação do diploma, então, para fazer o requerimento. Não existe essa obrigatoriedade. Ah, perfeito. Não, o diploma é validado por uma instituição de ensino, do país. A partir desse momento, ele equivale àquela instituição. E aí o requerente vai se registrar onde ele estiver morando, a partir daquele momento. Perfeito. Já está esclarecido. É só esclarecendo também que, nesse caso, é por isso que eu achei que teria sido destaque, é que fala ali que ele já tinha sido registrado no CREA São Paulo. É que isso aí foi no apagado das luzes. 21 de outubro, a gente já estava tendo a primeira reunião. Então, não deu tempo de a carteira chegar no protocolo. A carteira tinha sido emitida, mas já tinha sido registrada no CREA São Paulo. Então, já... Mas, um dia, talvez ela conseguisse pegar a carteira. Então, nós aproveitamos toda a análise, e por isso está citado aí que ele já tinha um registro, inclusive, um número de registro no CREA São Paulo. CREA São Paulo. Está esclarecido? Não. Tudo bem, não é? Então, não há mais destaques. Eu pergunto aos colegas se estão informados, se podemos fazer a votação em bloco dos processos apresentados. Só uma pergunta. Pode ser qualquer instituição, pública e privada, ou só pública? Estão autorizados a revalidar diplomas emitidos no estrangeiro às instituições públicas, somente. Qualquer uma também. Universidade pública que tenha curso na área, curso reconhecido. Certo. Obrigada. Existe aí um mal entendimento em alguns estados de instituição que não tem curso reconhecido que estava fazendo reconhecimento. Revalidação de diploma. Então, não está emitindo nem diploma para os seus, já está revalidando diploma dos outros. Obrigada. Bom, pelo colega Lana. Um estado que não tem um curso na área de arquitetura, que é o nosso caso, não tem um curso de arquitetura em uma instituição pública e chega um profissional lá. Essa revalidação, para acontecer, ele tem que pedir em outro estado? Ele vai ter que chegar no CAL com o título já revalidado. Pois é, mas aí, como é que ele faz? Ele vai ter que procurar uma instituição que faça a revalidação. Ok. Em qualquer lugar do país. Está bom. Alguma dúvida, algum esclarecimento ainda? Não? Bem, pelo que aparenta, o problema foi, o problema eletrônico foi resolvido? Está funcionando? Está funcionando. Então, eu peço que ponha na tela direitinho ali. Já está valendo? Vai valer. Vai valer agora. Eu peço, então, pergunto se os colegas todos estão de posse dos seus aparelhos aí. O bagulhinho. Se não é que está não, meu irmão. Vai ver o bagulhinho aqui. Lá fora, na boleta. Está aqui, está aqui, está aqui. Então, se todos estão informados, vamos entrar, então, em regime de votação. Os que acompanham o voto do relator digitam 1. Os que não acompanham o voto do relator digitam 2. Os que se abstêm digitam 3. Então, em regime de votação, podem votar. Peço aos colegas que votem. Todos já votaram, a exceção do Mato Grosso do Sul, que está ausente. E Bahia também. E Bahia, ausente. E Distrito Federal, que não vota. Então, aprovado por unanimidade as homologações. Então, cumprimento o colega Fernando e... equipe da Comissão de Ensino e Informação, aprovado por unanimidade. Pergunta ao colega Fernando Costa se tem alguma consideração final. Não. Aqui, com isso, nós quase zeramos a nossa pauta de registros exteriores. Estão poucos, agora tem um ou dois, alguns em diligência. Mas a pauta está bem em dia. Então, parabéns. Agora merece aplauso mesmo. Mais um feito da nova gestão do colega Fernando Costa, em apenas um mês. Está vendo, Fernando Inês, como é que são as coisas? Bem, o... Na verdade, foi a continuação aí da... Agora sumiu a... Não, não está aqui. Está perdendo? Bem, temos ainda o item 6.7, que trata do projeto de liberação plenária de julgamento dos processos éticos abaixo relacionados. Eu pergunto ao colega coordenador da comissão se, nesse caso, há necessidade de sessão fechada ou se o assunto é público. São processos em grau de recurso que exigiriam o sigilo. Todas têm solicitação de sigilo de uma das partes? Não. A deliberação que nós estabelecemos é que, a princípio, a gente preferia manter em todas as... Porque são processos, não é? Então, diga. É o seguinte, nós temos... Eu estou com um relato de três processos. Realmente, dois... Dois, eu acho que são necessários sigilos, presidente. O terceiro, não será, porque é um relatório que, depois de a gente analisar 600 e poucas folhas, nós descobrimos que existiam vícios de origens. Com vários erros de lei e resolução, esse processo vai ser devolvido ao caldo de origem para que sejam corrigidos esses erros, esses vícios de origem. Esse daí não é preciso de sigilo. Mas os outros dois, que os conselheiros já têm todo o relatório que foi passado por Dropbox, só não têm o meu voto, que o voto vai ser declarado aqui na hora, que são só dois. Eu não sei se o da Cássia também é preciso de sigilo. A pergunta procede porque a lei diz que os processos são públicos, a não ser que uma das partes solicite sigilo. Então, como nós temos que cumprir a lei e não exacerbar, é por isso que eu fiz a pergunta. Mas, naturalmente, a resposta que vier, eu vou acreditar nela. Se todos merecem sigilo, vamos suspender o sinal da transmissão ao vivo dessa sessão e solicitar a retirada de todos os funcionários do Conselho e pessoal de câmeras e tudo, se é exigido o sigilo. Essa é exigida? Então, é exigido o sigilo. Eu peço, então, que o sinal seja desligado. Agradeço aos colegas que acompanham essa reunião e peço que os nossos colegas funcionários do apoio e tal se retirem, todos, enfim, os que não são conselheiros. Todos, 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 todos. Se é secreto, é secreto. O sinal dos arquitetos ao qual é associado deverá o IAB solicitar, na forma da referida resolução, apoio institucional ao CAU-BR. A presidência deve evitar colocar em pauta matérias incompletas e que não atendem as normativas do CAU-BR. Restando esclarecer que não há qualquer contrariedade por parte deste conselheiro quanto à realização do Congresso da UIA Rio 2020. Essa é a justificativa do conselheiro. Obrigado. Bom, a justificativa consta em ata e foi lida, foi reiterada aqui pelo colega Anderson Amaro. Alguma outra solicitação de leitura de trecho da ata ou alguma correção? Colega Geraldine. Presidente, apenas algumas correções. Na linha 249, eu peço só para incluir, completar o meu nome. Na linha 528, eu acho que o termo correto ali seria defasado. Mesma coisa na linha... Qual linha, perdão, Geraldine? 528. 528? Isso. Defasado. É a mesma observação para a linha 537. 537. Defasado. E na linha 567, eu acho que o termo é perguntou. O presidente Haroldo Pinheiro perguntou. É só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, colega Geraldine, pela contribuição. Então, alguma outra observação sobre a ata? Não? Todos estão cientes, então? Podemos entrar em regime de votação? Podemos? Então, peço aos colegas que aprovam a ata com as correções feitas pelo colega Geraldine, por favor, votem. 1, sim. Os que não estão de acordo, 2, não. E os que se abstêm, 3. Em regime de votação. Pronto. Temos todos os votos. Por gentileza, soma. 23 votos, sim. Duas abstenções. Então, aprovado por maioria. Bom, não participou da discussão. Então, concluído. Obrigado, colega Maria Elisa. Bem, então, ainda pergunto se há alguma consideração final. Se não há, então, eu declaro encerrada essa sessão. E reitero a convocação para amanhã, às 9 horas, nesse mesmo local. Muito obrigado a todos e até amanhã. Se Deus quiser. Obrigado.